E o Santa Cruz perdeu mais uma na Série A, viu? Sétima derrota nos últimos oito jogos. Depois dos 3 a 0 para a Ponte Preta, o clima esquentou de vez na rua. Confere só. Quando duas expressões têm significados diferentes. Eu quero fazer uma pergunta antes. Quem foi que falou lá fora que tem um problema com o Milton Mendes? Ou falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores do campo? Para explicar o fim de jogo polêmico, é preciso voltar à vida. E lembrar de algo que antes da bola rolar, já estava mexendo com os tricolores. Muito difícil a gente poder usar uma palavra dessa, zona de abaixamento. Até quem não falava bem português entendia a força da expressão. Zona de abaixamento? Não, é bom. Muito ruim, muito ruim. Era a primeira vez nesse campeonato brasileiro que o Santa começava uma partida na zona do rebaixamento. E o motivo para essa expressão estar incomodando tantos tricolores estava no histórico do time. Nas últimas sete partidas, o Santa Cruz havia perdido seis e vencido só uma. Não estava fácil escapar da má fase, ainda mais porque a ponte preta de Eduardo Batista, ex-esporte, mostrou a que veio. Com vários conhecidos dos rubro-negros, como Reinaldo e Felipe Ezevedo, a macaca assustou logo no início. No escanteio cheio de efeito de João Paulo, quase saiu um gol olímpico para o Santa. Que curva que meteu na bola o João Paulo. Já a ponte preta foi infalível. Com William Potker, que invadiu a área e não deu chance para o goleiro Thiago Cardoso. Gol da ponte! A ponte estava com a macaca. E Potker também. Foi dele o segundo gol da partida. Gol! Na bobeira do Lelê, passe errado. Errou o passe e ficou parado no campo de ataque. O Potker ganhou do Alan Vieira. Entrou na área e com a perna esquerda, tocou na saída do goleiro Thiago Cardoso. O maior dos adversários do Santa. Não podemos deixar a ansiedade atrapalhar as nossas ações dentro da partida. No segundo tempo, o Graffiti teve uma chance daquelas. Condição boa. Lá vai Graffiti! Defendeu o João Carlos! Nem ele acredita, ó. Quem foi certeiro foi Felipe Azevedo, que fez o terceiro da ponte. E comemorou assim. Minha esposa, eu faço uma careta e ela não gosta dessa careta. Eu falei, se eu fizer o gol, vou fazer a careta para você. E aí eu fiz para a câmera, deve estar vendo lá em casa. Aí fica louca comigo. Para o Santa, as caretas que sobraram foram essas. E vieram acompanhadas de muitas vagas. Dói porque... São vagas com razão, né? Nós não atuamos da maneira que o torcedor queria. Foi a quarta derrota seguida. E o time permanece na vice-lanterna do campeonato. Primeiro de tudo, dizer ao nosso torcedor que nós estamos tão chateados quanto eles. A nossa frustração é tão grande quanto a deles. Sem dúvida nenhuma, nós todos esperávamos e pretendíamos. Quando Milton Mendes tentava falar, foi surpreendido. Alguns jogadores entraram na sala de imprensa para vir mostrar apoio. E o clima acabou esquentando. Quem foi que falou lá fora que tem um problema com o Milton Mendes? Ou falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores do campo? Quero saber se foi o homem que vai falar agora aqui. Como é que é a pergunta que você falou? Eu não sei. Falaram lá fora, para o Grafite, que tinha problema com o professor Milton Mendes. Que falaram que nós tínhamos que mudar em todos os setores. Não, não. Você falou em mudança. Eu falei? Você falou em mudança. Mas a minha mudança foi em termos de que? Em todos os setores? Eu falei? Você falou em muitos setores. Em muitos setores? Você falou em mudança. A minha mudança foi mobilização. A mudança tem que ser no geral e os erros foram coletivos. Às vezes você está tentando colocar a situação onde não tem. Mas foi você que falou e fui eu. Mas eu não coloquei o que você está falando. Eu não coloquei o que você está falando. Você tem que mudar. Primeiramente você tem que ter muito cuidado no que você está falando. Não, mas você falou. Muito cuidado no que você está falando. Muito cuidado. Nós estamos para apoiar. Isso aqui é um grupo. Foi campeão junto. Está na população junto. E vai sair junto. Então a gente quis mostrar aqui que o grupo está unido e está junto. Os jogadores viram que eu estava chateado, triste. E eles sabem o quanto a gente trabalha. O quanto a gente é sério. Talvez tenha sido uma interpretação das pessoas. A forma como o jogador se expressa. Talvez a interpretação de um lado. O jogador querendo dizer o outro. Mas eu queria dizer que lá dentro somos todos muito unidos e fortes. Ponto.